Em ação conjunta, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o governo avaliaram presencialmente o progresso dos esforços de desintrusão da terra indígena a Piterewa, no Pará. A ação de retirada de invasores da região foi determinada pelo presidente do STF, ministro Luiz Alberto Barroso, e começou no ano passado. Mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. A comitiva oficial chegou à terra indígena a Piterewa, no município de São Félix do Xingu, no Pará, acompanhada por equipes da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e do Exército. Integrantes da Suprema Corte, do Conselho Nacional de Justiça e do governo foram recebidos com festa e dança. De helicóptero, a equipe monitorou pontos críticos nos arredores da terra indígena e vistoriou uma vila construída pelos ocupantes ilegais. No ápice da invasão, cerca de 200 habitações foram erguidas no local. Hoje, só sobraram os destroços. Apesar do cenário de terra devastada, casas abandonadas e fazendas destruídas, quem mora aqui não convive mais com o barulho das serras elétricas. Também não há presença de caminhões e de transporte ilegal de espécies nativas. Estas imagens mostram o leito do rio Xingu, livre de garimpos clandestinos, que contaminavam a água com mercúrio e rejeitos de mineração. Todas as pessoas intrusas, inclusive o gado criado nas pastagens abertas, com derrubada da floresta, também foram retiradas da terra indígena. A missão foi organizada pelo presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, com a colaboração de representantes do CNJ e da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo foi verificar o progresso da desintrusão da área, determinada pelo Supremo em junho de 2023, em ação proposta pela articulação dos povos indígenas do Brasil. À época, o Supremo determinou a adoção pelo Estado brasileiro de medidas fundamentais para proteger a população indígena e evitar o retorno dos invasores. Precisamos ouvir de vocês quais são as soluções que vocês imaginam no pós-desintrusão. A desintrusão é uma realidade, nós precisamos pensar no pós. E para pensar, viemos pisar e ouvir. A área total do município de São Félix do Xingu, no Pará, onde fica localizado o território Apitereua, é o sexto maior do Brasil. Equivale à soma dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A população é de apenas 65 mil, com cerca de 2.500 indígenas. É uma alegria muito grande ter na história do povo Paracaná o nome Barroso. Então, muito obrigada por tudo, pelo apoio e essa força. E essa força que você recebeu do povo Paracaná de recente contato. Então, essa mensagem é para te agradecer. Muito obrigada. Seja firme. Não importa o que vem, mas muito obrigada pelo apoio.